Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal. Vou falar um pouquinho da Maria Alice, a filha da Virgínia e do Zé Filipe, que já está com 3 milhões, aliás, mais de 3 milhões de seguidores. Já foi verificada na sua conta do AP Vizinho, que agora virou moda falar isso, AP Vizinho. E falar também que o Zé Filipe descobriu que o problema que ele estava na pele, depois que ele foi fazer uma visita em uma casa que ele estava interessado em comprar, ele e o pai Leonardo, ele pensou que estava com sarna e foi até medicado. Depois ele descobriu que não é sarna, galera, é simplesmente carrapato, carrapato do mato. E ele ficou, assim, surpreso porque ele criado fazenda, ele nunca tinha pegado esse tipo de parasita. Então, galera, como ele já tinha tomado o remédio, né, ele já tinha tomado a medicação para sarna, já resolveu até para os carrapatos também. Aí ele falou até que tirou 3 carrapatinhos aí que já estavam mortos já, mas a pele dele ficou bem danificada. E ele conta aí também um pouquinho do amor, né, incondicional aí de ser pai aí, que ele falou que é uma sensação aí incrível. E já planeja aí já dar um irmãozinho aí para Maria Alice. Pessoal, aí é rápido mesmo. Galera, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? E bora para o vídeo! A casa, olha aqui. Ô, papai, tá indo embora. Mamãezinha. Partiu casa, né? Amém. Amor da minha vida. Alto. Estamos aqui em casa, a Virgínia tá ali dando uma cochilada, a Maria também. Eu saio aqui, que eu ainda estou anestesiado. Ô, bom demais, velho. Nossa senhora. Pus um bonézinho aqui, cabelo tá mais feio que encochar a mãe no tanque, mas tá bom. Gente, falar da talismã digital, a talismã digital é minha, da Virgínia e do meu pai. Eu acho que muita gente não entendeu, achando que a gente ia estar como contratado. Não, a gente é sócio. A empresa é da Virgínia, minha e do meu pai, tá? Beijo pra vocês. A Virgínia tá dormindo ali com a Maria. Eu tô aqui embaixo dando um tempo, tocando um teclado. E ainda muito agradecido a Deus, né? Por tudo. Cara, eu tô... Eu nunca estive tão feliz na minha vida, de verdade mesmo. A Maria chegou e mostrou o que é felicidade de verdade. Que benção, velho. Só tenho que agradecer. Negócio tão doido, velho. Que cada dia que passa, sabe? Cada hora que você pega, que você ama mais. Você acha que você vai explodir de tanto amor. Ô. Nossa senhora. Meu Deus, velho. Não pode. Pensa. Na cama não pode. Pensa. Numa coceira. E olha essa outra perna. Pera, deixa eu contar uma nova pra vocês. Não é sarna não, viu? É McQueen. McQueen, pra quem não sabe, é que esse carrapato de mato, sabe? Que esse carrapato de roça, quando corta o capim, ele sai. Sempre vivendo, sempre fui pra roça, sempre. A vida toda, com 23 anos, pego McQueen. Hoje eu achei uns três, já morto, porque eu tomei umas quatro injeções. Pra alergia, pra trenhas, morreu tudo. Eu só arranquei. Tem base, velho. Depois de 23 anos. Se não sou eu, vai ser querendo. Amor. Só você não percebeu que só tem... Tamo aqui. Ai, eles tão tão feinha. Tá linda, meu. Não, 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 não. Linda, linda, linda. Tamo aqui, Maria Alice tá ali na mesa. A Terezinha aqui do lado. Tem uma resenha. Tamo aqui, firme, né, amor? Sim. Linda. Amor. Amor. Amém.